Olá amigos do canal Questiones, tudo bem? Espero que bem. Vamos lá para a atualização, Vladimir Putin, como era esperado, foi reeleito na Rússia para a presidência, né? Então, uma eleição assim como a do Brasil, a dos Estados Unidos, né? Só que tem alguns lugares que levam outro nome, tipo democracia, entendeu? Bom, mas vamos lá falar sobre isso daqui, porque ele foi reeleito e ele já fez um alerta ao Ocidente sobre aquela questão, de novo, do Macron querer enviar tropas para a Ucrânia. O Putin agora está falando abertamente, isto será a terceira guerra mundial, se vocês fizerem. E o Macron, ele está dizendo, bom, o tempo acabou, não tem mais negociação e agora nós vamos com soldados em terra. Será? Vamos aqui buscar entender o que ele está dizendo e vou trazer a minha opinião sobre o que pode vir a ocorrer. Dê o like, se inscreve. O canal aí, gente, você sabe, né? Está no Shadowban, né? Então verifica a tua inscrição, compartilha aqui o vídeo e deixa um comentário, beleza? Vamos lá então, eu tenho um recado aqui de 40 segundos para você, não pula não, preste atenção. Nos últimos meses, eu tive a oportunidade de viajar vários países desse mundo, inclusive hoje estou na África do Sul. Já estive em Israel por duas vezes, Turquia, Egito e Moçambique. Mas o que pode te surpreender é que o YouTube não é a minha fonte de renda principal, até porque ele está desmonetizado, devido aos assuntos que eu trago para todos vocês, buscando sempre a verdade. No entanto, isso não me incomoda mais, porque hoje eu entendo como que a internet funciona. Então eu consigo viver bem em qualquer parte do mundo com dinheiro no bolso. Você quer saber como é que eu faço isso? Então fica até o final desse vídeo. Bom, meus caros amigos, o recém-eleito Vladimir Putin alerta o Ocidente que um conflito entre a Rússia e a OTAN estaria a um passo da Terceira Guerra Mundial, depois de Macron ter recusado a descartar a colocação de tropas no terreno da Ucrânia. Então esse tema ainda é bem forte, devido às declarações do Macron, que foi praticamente o que os especialistas disseram em geopolítica, com uma declaração de guerra, o que o Macron fez, inclusive na entrevista, falando na televisão e tal. Bom, olha só, Vladimir Putin alertou hoje o Ocidente que um conflito direto entre a Rússia e a OTAN levaria o planeta à beira da Terceira Guerra Mundial. Então não é que levaria à beira, isto para mim já é, lógico, uma Terceira Guerra Mundial. Por quê? A própria China já declarou ali que, se caso a Rússia for atacada, tiver alguma coisa nesse sentido, eles vão entrar e vão em socorro da Rússia. Então quem é que está treinando, por exemplo, hoje um destacamento, vamos falar assim? China, Rússia e Irã. Esses três países, eles estão juntos e eles lideram esse grupo que envolve hoje o Brasil, buscando essa nova ordem mundial multipolar. Enquanto os Estados Unidos, os membros da OTAN, Estados Unidos, seus aliados, eles querem o quê? Aquela que foi sempre os temas das teorias de conspiração, a nova ordem mundial deles. Então é isso que está acontecendo. O mundo está sendo disputado hoje para ver quem é que vai liderar, o que vai sobrar se tiver um conflito. É isso. Por quê? Porque eles querem impor uma nova ordem ao mundo. Só que para isso está tendo o quê? Resistência. Qual grupo vai conseguir colocar a sua? Vai ter um acordo? Eu acredito que não, nesse sentido. Então vai acabar o quê? Dois mundos aí, entrando em confronto, e aí depois vai ver quem lidera. Se nada mudar. Por isso que precisa, por exemplo, os Estados Unidos, na minha opinião, de um presidente com o pensamento de Donald Trump. Não que ele seja perfeito, mas ele não quer guerra. Ele pensa o quê? Na parte financeira, administrativa. Ele administra o país realmente. Ele quer o quê? Uma evolução econômica, mais trabalho, fronteiras fechadas. Que a pessoa quer migrar para lá? Você pode, mas você vai da forma legal, vai tirar o visto, etc, etc. Então ele pensa dessa forma. Não quer fazer guerra. Tanto é que durante a presidência dele não teve guerra. Teve só aquele incidente lá com o Irã, que ele fez até o ataque lá, ordenou contra o Soleimani, o general lá iraniano, que acabou perdendo a vida. E só teve esse fato, não foi guerra, não fez guerras. Agora, outras presidências do Obama, do Joe Biden, do Bush, tantos outros, aconteceram guerras. Mas aí os especialistas, muitos deles diziam que não, o mundo está muito perigoso contra o Trump. Estamos à beira da terceira guerra mundial. Olha hoje como o mundo está. Eu nunca vi a imprensa, a própria imprensa, essa que escolhia o Bavo Trump, falar tanto em terceira guerra mundial como elas estão fazendo hoje. Hoje, todos os dias, você abre o noticiário. Quando eu abro o noticiário, está lá esse tema. Essa grande ameaça para a vida da humanidade. O presidente russo, que acaba de garantir mais um mandato de seis anos no cargo, depois de obter uma vitória esmagadora nas eleições altamente criticadas deste fim de semana, fez os comentários perturbadores em resposta a uma declaração de Macron. Macron disse ao jornal francês Le Parisien, na sexta-feira, que as operações terrestres ocidentais na Ucrânia podem ser necessárias em algum momento, poucos dias depois de ter declarado que sua nação está pronta para usar armas nucleares. Numa resposta atipicamente ousada ao barulho nuclear russo. Questionado sobre as observações aqui do próprio Vladimir Putin, na verdade, questionado sobre as observações do Macron e os riscos de um conflito entre a Rússia e a OTAN, Putin brincou, tudo é possível no mundo moderno. O cara está com humor ainda, é humor pesado. Está claro para todos que isto estará a um passo da terceira guerra mundial, em grande escala. Acho que quase ninguém está interessado nisso, disse Putin aos repórteres depois de vencer, teve a sua maior vitória de sempre na Rússia pós-soviética. Putin acrescentou que milhares militares da OTAN já estavam presentes na Ucrânia, dizendo que a Rússia tinha aprendido tanto o inglês como o francês a serem falados no campo de batalha. Olha aí, isso é verdade, isso a gente não é bobo, isso daí, da mesma forma que Putin fala muitas coisas lá que ele não faz, ele faz, do outro lado também, não, a gente vai colocar ainda tropas lá. Não, na verdade, já tem, só está com o uniforme ali da Ucrânia, essa é a realidade, essa é a minha opinião. Mas é um conflito, tudo é válido ali, quase tudo, e estão tentando buscar a vitória ali, ambos os lados. Então eles vão fazer o que é possível, e aí tem esse jogo de narrativas, Rússia mente, com mistura de verdades, o outro lado também, e assim vai. Bom, não há nada de bom nisso, em primeiro lugar para eles, porque estão morrendo lá em grande número, disse ele. O presidente russo prosseguiu dizendo que desejava que Macron parasse de tentar agravar a guerra na Ucrânia, mas que desempenhasse um papel na busca pela paz. Então, parte das declarações aí de Vladimir Putin. Aqui tem algumas imagens do conflito, do treinamento também aí que eles estão fazendo, as tropas da OTAN estão fazendo um dos maiores treinamentos também aí da história recente, né? E o Macron, ele teve essa virada realmente de chave, né? Ele vinha num comportamento ali de apaziguar, não, vamos lá, vamos conversar, etc. E de repente ele teve uma virada de chave. Bom, parece que a França poderia desempenhar um papel, nem tudo está perdido ainda. Tenho dito isto inúmeras vezes e vou dizer de novo, defendemos conversações de paz, mas não apenas porque o inimigo está a ficar sem balas, disse Putin. Se eles realmente quiserem construir relações pacíficas e de boa vizinhança, entre os dois estados a longo prazo, e não simplesmente fazer uma pausa para o rearmamento durante um ano e meio, dois anos, né? É o que o Putin está dizendo. Putin também rejeitou as críticas dos Estados Unidos do Ocidente às eleições presidenciais russas, que a Casa Branca disse não terem sido livres e justas. Cara, isso aqui, ó, eu tenho que concordar com o Putin, né? Por quê? Porque, assim, a Rússia e o Putin, a gente já sabe do que eles são capazes de, né? Como eles atuam. Você sabe o que acontece se você fala mal do Putin, se você fala mal lá do governo, se você for um real opositor, você já sabe. Agora, nos países democráticos, né? Fica essa ilusão de democracia. Não, você pode concorrer, não, eu sou o seu adversário. Não temos liberdade aqui política, religiosa, né? Liberdade de expressão. Te contam tudo isso. Aí quando você usa realmente, na sua plenitude, isso tudo, né? O poder do povo, da democracia, você está lascado. Inclusive, está sendo preso, né? Então, olha o que ele diz aqui, ó. Retrucando que as eleições nos Estados Unidos também foram antidemocráticas e criticando o uso do poder estatal contra a dona de Trump. Então, me diga, qual é a diferença? Que moral tem Joe Biden de criticar Putin sobre o... Até o candidato lá, o ex-candidato, né? Que acabou falecendo, o Nalvani russo, né? Qual a moral? Hã? Nenhuma. O mundo inteiro está rindo do que está acontecendo lá, disse Putin sobre os Estados Unidos. É apenas uma catástrofe. Não é democracia. O que é isso? Aproveitando a glória de mais uma vitória eleitoral, o presidente russo saldou a indicação de confiança e esperança dos seus cidadãos nele, apesar do fato de não terem escolha real, né? Dizem eles aqui. Porque realmente, se eu olhava lá, não tinha uma escolha. É claro que temos muitas tarefas pela frente, mas quero deixar claro para todos. Quando estávamos consolidados, ninguém jamais conseguiu nos assustar. Suprimir a nossa vontade e nossa autoconsciência. Eles falharam no passado e falharão no futuro, disse Putin. Bom, então esse foi parte do discurso dele, tá? E devolvendo essas ameaças com mais ameaças. Então ele tem feito muita ameaça. O próprio, aquele Medvedev tem feito muitas ameaças. Aí o Macron agora elevou o tom e tem falado como eles, né? Com as ameaças, até de ameaça de uso de arma nuclear. E aí fica nisso. Fica em ameaça de lá, ameaça de cá. O problema não são as ameaças. O problema é quando alguém decidir apertar o botão. Aí, meus amigos, aí sai de baixo. Porque eles serão os primeiros a irem para os bunkers. Por isso, o povo tem que se levantar e buscar a paz. O povo. Porque se depender do político, meu amigo, estamos lascados. Bom, Kim Jong-un, né? Aqui só uma coisa rápida que eu queria falar para vocês. A filha de Kim Jong-un é a Kim Jong-ae. É aclamada líder máxima. Numa indicação mais clara de que a adolescente norte-coreana, né? Ela vai ser a indicada, né? Apelidada de mulher mais perigosa do mundo, né? Diz assim, a irmã dela pensará. Crescem as especulações de que a filha de Kim Jong-un poderá ser a próxima na linha de sucessão para governar a Coreia do Norte. Depois de o Ministério da Unificação da Coreia do Sul ter declarado esta manhã que não descartou a sua ascensão ao poder. A mídia estatal da Coreia do Norte referiu-se no sábado a menina, que se acredita em ter entre 10 e 12 anos de idade, como uma grande pessoa de orientação. Um termo normalmente reservado exclusivo aos principais líderes sucessores. Analistas disseram que foi a primeira vez que a filha de Kim, nunca identificada por Pyongyang, mas identificada como Jun Ae, foi descrita como tal pelo Norte, né? Então, tá aí. E já pode ser a próxima aí na sucessão. Será que será uma mulher? E eles estão dizendo que ela pode ser mais linha dura que o Kim Jong-un. Será que está sendo treinada para isso, gente? Então, o nosso Madimbu nuclear, né? Que eu sempre apelidei ele. Lembra do início do canal? A gente falava muito sobre ele, né? E o dedinho dele coçando sempre para apertar o botão. A gente sempre falava dele, né? Do Madimbu nuclear. Está aí já preparando a sua sucessora, que seria a sua filha. Será, gente? Bom, vamos ver, né? O que vai acontecer nesse mundão velho de guerra, né? Que Deus possa segurar a mão do homem. Eu sempre falo isso. E as coisas deverão acontecer conforme a vontade dele, né, gente? A gente tem que ter consciência que existem muitos eventos para acontecerem e saber que Deus está no controle de tudo sempre. Tá bom? Bom, agora veja o recado que eu tenho para você que eu prometi no início do vídeo. E para você que ficou até o final do vídeo e quer saber como é que eu faço para ganhar dinheiro enquanto tenho tempo para viajar pelo mundo, realizando o meu sonho e sem depender do YouTube e muito menos de chefes irritantes que todo mundo tem, então saiba que eu não sou o único. Muitas pessoas estão lucrando muito com a internet hoje. Dá só uma olhada nesses resultados impressionantes de pessoas que estão lucrando muito apenas com seus celulares conectados à internet. Há algum tempo atrás, eu nem imaginava que isso era possível. Mas hoje, eu sou grato. Agora é só dedicar duas horas por dia para ver o dinheiro entrando na minha conta todos os dias. E não tem nada a ver com apostas, com jogos ilícitos. É algo totalmente honesto. Assim como eu, uma pessoa comum e também milhares de brasileiros também comuns, você também pode conquistar isso. Tudo que é preciso é de determinação de uma pessoa experiente para orientá-lo. Clica aqui no primeiro link na descrição e entre em contato com o Thiago Gomes. E ele te guiará mostrando o passo a passo para você começar a ganhar dinheiro na internet apenas com o seu celular. E se quiser viajar pelo mundo sem preocupações, assim como eu. Recado dado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. O link está na descrição. O primeiro link. Até o próximo vídeo.